E aí pessoal, bom dia! Aqui é o canal Vida no Campo com o Everton Martins Vou alimentar as tilapias aqui Tem uns 3 meses e meio mais ou menos Que nós colocamos elas Eu vou dar um alimento para elas aqui agora Não sei se vai dar para ver direito quando tem um sol Mas eu vou jogar aqui Pouquinho em pouquinho para ver se vocês vão vindo Elas vindo Elas vão chegando devagarzinho É, eu vou ver se vocês conseguem ver Aí elas não estão muito grandes ainda não Mas se tem umas grandonas ali dentro Ficou perdida aí Outra vez que nós tentamos atirar Não deu não Agora eu vou jogar espalhado aqui Elas vão aparecendo do vez em quando Fiz aquele alvoroçado que vão juntos Aqui ó Se tivesse o sol dava para que ele ia ter aqui Elas vão aparecendo devagarzinho agora Ali ó Vê se dá para ver aí na câmera Está sendo um monte ali Elas estão mais ou menos aí com uns 350 gramas mais ou menos Elas estão Estão grandes ainda não Mas tem umas aí dentro de 2 kg e pouco já Elas estão rodando Mas elas não estão igual as outras Outros filhotes que nós tínhamos aqui antes Se jogava ração Isso aqui ficava Doidava comendo ração Agora essas daí são de boa É isso aí Segue a gente lá Curte e compartilhe Nosso canal Vida no Campo com o Albert Martins Valeu Tenha um bom dia aí Obrigado Tchau Tchau